Música Oi minhas migas e meus amigos, tudo bem? Começando mais um vídeo, glória a Deus, né, por tudo Gente, tô aqui descabelada porque tô na correria, como sempre, minha vida sempre é corrida Eu vou agora descascar um alho, fazer um arrozinho, né, ó, tá aqui a cabecinha de alho O Job saiu, ele foi lá comprar uma carne pra poder achar na airfryer que tá ali no canto E vamos fazer almoço super rápido aqui hoje, né, e eu vou mostrar algumas novidades pra vocês nesse vídeo Várias coisinhas diferentes que vocês vão amar, tá? Então deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal E bora aí pra mais um vídeo Olha quem chegou aqui agora Oi gente, tudo bem? Então, bom dia pra todos vocês, né, que Deus abençoe o seu dia Eu tinha que na rua pegar algumas coisas, né, o nosso almoço hoje, né, já pronto Praticamente, né, hoje nós descansamos um pouquinho até mais tarde, né, que a almoço tava grande Aí, é graçado, ele trouxe uma carne assada ali pra nós comer agora no meio dia, né, tipo um pedaço de carne assada Com mais uma linguiça assada também, né, um pouquinho Que na verdade, ele foi comprar carne pro brilhante assar, né, aí eu vi a benção do lado assando e falei assim, mano, inventei mais trabalho, vamos levar logo pronto, que vai aprontar mesmo, né? Eu amei a dica Eu amei, olha só, ele comprou tipo assim, hein, quando quiser essa outra vez, eu fazer, mas você comprou o que, amor, aqui? Fala pra gente Na verdade, aqui é o bife de alcatra Alcatra, tá bonito, ó Alcatra é muito boa, né, gente, essa carne Olha esse tanto aqui, deu 54,15 Aqui, gente, o quilo tá quanto, amor, da carne? 39,99 Alcatra Quanto que tá aí na cidade de vocês? Comenta pra gente saber Aqui tá 40, né, o quilo 40, né? Nossa Antes era quanto? Você lembra? Antes era muito barato Era 24 Meu Deus, como é que a gente não aproveitava, Zé? Se o Beste tinha feito o estoque, comprava o freezer É, vários freezers, tem que ser Esse aqui é alcatra também Ah, você comprou dois, hein, separado? Foi, é Pra poder congelar já, assim, né? Aqui deu 49,67 reais 1,240, 1,354 Olha só, tá vendo? Aí ele comprou aqui, ele falou que viu lá, meu amor, assadinha, né? Comprou o quê? Vamos ver, linguiçinha Uma linguiçinha assada E um pedaço de carne assada Ó, deu 7,43 Foi quantas linguiças? Eu não sei, eu pedi meio quilo Ah, eu pedi meio quilo Não sabe, então E aqui a carne, né? Tirei, amor, por favor Deu quanto? Vamos ver a assadinha Assadinha já, costela assada 1,68 gramas É, o quilo tá 35,99 assada Deu 38,44 Se a gente for ver o quilo tá 40, praticamente Já assada, tá 38 Aí deu 38,44 Já assada, já a gente comenta Eu fiz o arroz agora, né? Então nós vamos só comer carne e arroz com farofa, tá? O Lucas tem comidinha pra ele já pronta E a Laura também vai comer a mesma coisa que a gente E a novidade que eu queria mostrar pra vocês Uma das novidades, né, Jovem? Que chegou aqui em casa hoje Essas caixinhas aqui maravilhosas Oi, meu amor O Lucas não aguenta me ver Da Bela Janela Uhul, e aqui também outras Da Medina's Calçados Eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, tá bom? Tudo que tem aqui, essas novidades maravilhosas Que chegaram pra gente, tá? E outra novidade é o quê? Que eu acordei com a surpresa Que nem eu falei pra irmã Acordei com a surpresa na minha porta Tchararã Olha o muro pintado, gente, ó Branquinho Tomei um susto, porque Né? Eu acordei, tipo assim De repente o muro tava pintado Como assim? O muro começou a pintar muito cedo, hein? É Ficou muito bom, filho Pra esses mais claridades Ficou ótimo Ficou bem mais claro aqui Porque quando o sol também bate lá Reflete pra cá A cozinha até ficou mais clara Passar mais uma mão Mas pra mim já tá bom já, assim Nossa, gente Olha o bichinho aqui, ó Tá vendo aqui? Subindo Ó, gente Tá vendo? Ai, que medo Meu Deus Então, né? Aí ele falou que vai me dar mais uma mão ainda E aqui tá assim, ó Ficou ótimo, né? Branquinho ali, ó O pessoal comentava muito Dani, pinta esse muro Mas tipo assim Nada que me incomodava, sabe? Eu até falei depois que a gente ia pintar esse muro Mas também nada demais Assim, que me incomodava Algo tipo Tipo assim, não sei não Né? Minha casa tá num aqui Limpinha dentro de casa Lá fora tá num limpo também Tá bom Negócio de cor Mas enfim Mas ficou bom, né? Ó, ótimo Deus abençoe a vida dos irmãos, né? Que é uma bênção A gente tá numa casa aqui, gente Só palavras boas Poder falar deles Porque Pensa um casal abençoado A família abençoada Graças a Deus, né? E agora eu vou pegar o Lucas Gente, tô quase tremendo de fome Porque meu café não foi reforçado Foi um cafezinho bem básico Hoje de manhã E eu quero logo almoçar Né? E vamos comer também, meu filho? Agora? Ah, gente Ele queria só aparecer Que gostosura Você não quer mamãe Você queria as meninas É isso? É? Ih, gostoso Ih, meu amor Gente, eu acho tão fofinho Que aqui é grossinho A perminha dele, ó É grossinho aqui Não dá de morder Gente, ele arranca as meias Tudo do pé, viu? Eu não deixo sem meia mão aqui, ó Pra vocês verem Que eu não tô mentindo Essa aqui eu comprei Aquele dia que fui comprar roupa Eu acabei de mostrar Esqueci de mostrar pra vocês E ele arranca tudo Tudo, né? Você tá muito amostrado Eu vou apertar por vocês Eu vou apertar 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 Ixi, não gostou Uai Então vamos almoçar Pra depois abrir Aquelas caixinhas Vamos ver todos os recebidos Que chegou aqui pra gente Gente, vamos almoçar Olha só Tem feijão aqui Arrozinho fresquinho Farinha, linguiçinha Que o Jovem comprou A carne que eu cortei Tem alguma salva meia crua Tem uma passada no fogo Mas ó Por dentro ainda tá um pouco vermelho Eu gosto tipo Um pouquinho mais passada Mas né A Mário tá ali Deixa eu tirar esse bolo daqui Foi tudo muito à pressa A gente tá Todo mundo tá com fome, né Jovem? É O Lucas também Jovem tá tudo comendo Eu agora comendo A comida É A Mário é assim Come primeiro a carne Determem que eu sempre Ela só comeu tudo Agora vou comer arroz e feijão E aqui tem suco natural Né? De laranja Gente, eita Deus bom Deus me honrou, hein? Deixei Pra quem vai acompanhar no Instagram Sabe do que eu tô falando Mas deixei a cortina aqui Até chegar minhas cortinas Da bela janela Porque eu vou transformar Essa cozinha Vai ficar a coisa mais fofa Com a minha cortina nova Que chegou Eu vou mostrar pra vocês depois Gente, eu só queria mostrar Como ficou bom O muro branco aqui, ó Clareou bastante aqui Dentro da cozinha Ó Ficou bem mais claro Tá vendo? Refletiu Aí nós já almoçamos A loucinha vai ficar aqui Pra depois eu lavar Só juntei tudo ali dentro E aqui é coco Que a gente tinha tomado Ontem à noite Tem que jogar no nicho E o liquidificador Que eu vou passar um paninho Pra guardar, tá? Mas aí ele também tem A loucinha pra guardar Não tá arrumadinho Minha cozinha agora não, né, gente? Normal, né? Porque agora eu vou, gente Dar mamar pro Lucas Que tá ali no colo do Job já Ah, dormiu Ele já almoçou, tá, gente? Só pra eu saber Só que eu ia dar mamarzinho Pra ele dormir Mas já que ele dormiu, né? Vamos abrir as caixinhas juntos Gente, então agora Eu vou abrir com vocês Essa caixa Que chegou, tá, dá onde? Lá de Minas Gerais Lari tá aqui Já queria me ajudar também A abrir O Job também tá ali, ó Tá com o Lucas no colo E com o celular ali Fazendo as coisas E agora vamos abrir Eu queria falar pra vocês uma coisa O Natal tá chegando, né? Tá chegando o Natal Gente, com o passo rápido Né, Jove? Passou muito rápido Esse ano, né? Graças a Deus Que a gente tá vivo até aqui Graças a Deus Que Deus nos guardou Ó, a luz querendo ir embora Deus nos guardou Deus abençoou Que a gente tá vivo Tá bem E assim, gente Pra você Que tá precisando aí De alguma coisa Você fica pensando Meu Deus Eu quero fazer alguma coisa Pra poder vender Mas não sei o que 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 eu faço Que que eu posso fazer Pra poder vender Pra poder ganhar um dinheiro Pra comprimentar minha renda Ou até mesmo Você ganhar Dois ou três salários mínimos Aí, né? Com seu esforço Você revender no calçado, tá? Então a dica que eu dou pra vocês Hoje é Calçados Tem a Medina Calçados Que elas Eles vendem em atacado Envia pra todo o Brasil E você pode ganhar De dois ou três salários mínimos Agora eles dois Queixem Gente, assim, ó É 300% de lucro Até 300% de lucro Que você pode fazer Revender nos calçados Da Medina Tá? Eles vendem pra todo o Brasil Agora que eu faço Vai chorar Vai falar Medina Calçado Calçado Vende pra todo o Brasil E você E você Pode ganhar um dinheiro com isso Pode dizer É sério, gente Tem um dinheirinho pra investir É sério Investe Compra um sapato Não precisa ser muito Por quê? No mínimo seis pares Você pode pedir lá Mesclado Diferente E começar a vender Uai, tá chovendo Pra achar você no Natal aí agora Minha filha Tá desempregada Você também quer sacoleira Que faz compra Que já vende coisa Vende roupa Vende outras coisas Pega um sapato também E vai revender, minha filha Pra você ganhar um dinheirinho Pra ajudar você E também não só o dinheirinho Não, dinheiro não Porque dois ou três salários mínimos Você pode fazer Revender nos calçados Da Medina É muito bom É uma chance Né E você tem um trabalho Pra você Trabalhar pra você mesmo Né E você que é dona de casa Tem filho pra criar Meu Duas filhas Pra poder olhar Fica difícil Às vezes, né Muitas vezes A gente tem que trabalhar fora E você tentando alguma coisa De repente Deus pode abençoar E dar certo Né Né, amor É verdade Então é uma bênção Você pode estar comprando Com eles lá Tá Eles seguem Com todo o Brasil Tipo assim Deve estar na sua mão Como eu falei É super confiável É uma empresa Que está aí Alguns anos Já no mercado Eles tem grupo De WhatsApp De referência Você pode também Entrar no grupo Porque eu vou deixar O link aqui embaixo Tá bom O WhatsApp Você pode chamar Eles lá Na verdade Você vai Esse link Que eu vou deixar Você pode fazer Seu pedido Com a Rayane Tá bom Então é isso Eu vou abrir aqui Agora Vamos ver Gente Eu escolhi Se a pasta Para mim Para minha mãe Para o jovem Para a Lari Para a Lari Agora eu não lembro Agora eu esqueci Se eu falo Sei que Até para a minha mãe Eu escolhi Gente Calçado Estava muito cansada Para poder chegar Meu Deus Imagina Esse calçado Um beijo Para vocês Deus abençoe Muito obrigada Por tudo Sabe Pela parceria De anos Com licença Que nós somos Super assim Ai meu Deus Céu Super unidos Eu estou empolgada Porque gente Jovem É lindo esse sapato É sério Olha isso Jovem Nossa Gostei Que lindo Olha a cor Tem muita coisa Que tem Olha que lindo Parece super confortável Olha o bonito Gostoso O jovem Ele vai calçar Depois Para vocês verem Tá bom Olha Tá vendo gente Muito bonito O acabamento Dele Está Muito lindo O acabamento Olha ele gostoso Tá vendo Uau Não é bonito Imagina esse vídeo Desse aqui Gente Acho que as pessoas Não compram não Claro que compram Porque é muito bonito Assim o detalhe Tudo bonitinho E o preço super justo Sabe Muito bom Olha esse aqui também Que lindo Que é Nós vamos colocar o cadastro Tudo bonitinho Para vocês verem Esse aqui eu escolhi Para minha mãe Na verdade ela escolheu Eu pedi para ela escolher Olha que lindo Gente Da fila Né Eu acabei de focar Olha só gente Eles não são originais Mas tipo assim É muito parecido Assim a qualidade Tudo bonitinho O acabamento Ó Lindo Super levinho Para calçar A cor é linda Esse rosa com preto Esse aqui da minha mãe Quando ela vir aqui Vou dar para ela Mostro para vocês depois Como é que vai ficar No pé dela também Quando ela estiver usando Outro para o Job Eu escolhi mais para o Job Ah não Fui dois para o Job Que eu achei lindo Esse aqui Vai ficar cheio Aquela camisa verde Que você comprou Junto com esse aqui Vai ficar bonitinho Job Vai mesmo Olha só Vou abrir para você Nele Dalakoste Olha que lindo E aí Vocês acham que eu estou com bom gosto Olha Que coisa linda Gente Ó Nossa que bonito Gostei Olha que bonito Qual é o nome disso aqui Que eu esqueci Eu esqueci Tamanho 43 Só tem um jacarezinho Aqui do lado Essa cor eu achei muito linda Esse caramelo Sei lá Eu quero ver no pé do Job 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 Será que você vai pegar daqui Acho que cabe né Cabe com certeza Hum Que bonitinho Como eu vou usar Com calça jeans Vamos ver o próximo agora Esse aqui Agora já é uma vez né gente Peguei para o Job Minha mãe agora para mim Ai Que bonitinha Vou arrasar aqui Que sou um pouco ansiosa né É um chapato Ai que graça Amei 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 Eu esqueci o nome disso aqui também Gente não perdoa Porque eu sou muito ruim de nome Para gravar nome Mas é tipo sapatilha Só que aberta atrás Sempre eu fiz uma dessas Achei linda Essas cores assim Sabe eu amo essas cores Assim para o sapato Mais neutro assim Sabe Olha que lindo Olha gente Vou provar daqui a pouco Para vocês verem Peguei tamanho 38 Tá Meu pé cresceu Antes eu passava 37 Agora 38 Tá Cresceu faz algum tempo Outra sandália Que eu escolhi para mim É essa aqui Olha Pera aí Que ele já vai tá Eu achei muito bonitinho Gente isso aqui Eu tava precisando de uma sandália De soltinho Assim ó Que gostoso Não é muito alto É super confortável Pelo visto Quadradinho E ela é assim ó Aqui é transparente Tá vendo Tem esse negocinho aqui E aqui tem a cordinha Para você amarrar Olha amor que bonita É linda mesmo Só no pé Vocês vão ver mais detalhes Tá bom Você não vai reparar na minha unha Não é pra poder olhar pra minha unha Porque minha unha tá super feia Dá 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 lá Aqui Vou na minha sandália Viu E agora esse aqui Eu nunca achei um sapato desse Eu escolhi porque eu falei Mano Vou pegar Pra ver Não a foto é real Não tô falando isso é verdade Porque você vê a foto lá no Instagram É a mesma coisa Você vê a foto e vê o sapato Gente eu não sei usar Ah não sei usar Mas eu quero Sabe melhorar um pouco Se você puder Mas eu achei tão lindo isso aqui Dependendo de quem for usar Fica bonito né Alguém me dá uma dica O que que eu uso Calça jeans combina Comprei aquela calça jeans Pra quem viu o vídeo Combina usar com esse sapato aqui É uma bota né Uma bota Eu achei linda É super levinha Parece ser muito confortável Gente eu amei Achei ela linda Eu peguei minha cor fosca né E aí eu tenho que colocar Com a roupa aqui Porque fica bem bacana né Bem legal né Poxa vou arrasar Fica esse salto aqui Ah tá pensando que Então é isso minha gente Se quiser ganhar um dinheiro aí Gente Tem um trabalho Pra você vender sapato Só entrar com cuidado Com a menina Essa calçada Corre pra lá agora Pro Instagram Pro Whatsapp Tá bom Eles enviam pra você Em qualquer lugar do Brasil Que você morar Eles vão enviar Você vai lá comprar A partir de 6 calçadas mescladas Você pode diferenciar De fazer o teste E vender Esse aqui vai vender muito Que o pessoal vai gostar Agora vamos provar Rapidamente Pra nós ver Como vai ficar no pé Do the last days Do the last days of September Gente Do the last days of September Eu tô ficando aborna Eu tô começando a engordar Quem tá matando Engorda com você Engorda Eu preciso tomar banho Né gostoso Não é? Minha vida toda Minha foforinha vai dormir agora Gostou né amor? Lindo né? Oh favor Olha o que eu vou dar demais Esses dois aqui Gente Só me ajuda Doitinho assim Portosa Oi doida minha vida Esses dois Que sorriso mais Cabelo mais lindo Então gente Essa aqui foram Os meus dois pá Eu gostei muito Eu achei muito bonito E a qualidade é muito boa Eu gostei Eu vou usar muito Isso aí E agora vamos abrir juntas Essas caixas aqui Da Bela Janela Meu estilete fofo Comprei na internet Eu amo esse estilete Bela Janela Pra quem não sabe Eu sou embaixadora da Bela Eita nossa Bela Janela é uma empresa maravilhosa De cotinas Gente É a maior empresa de cotinas Da América Latina né? Eu sempre tô dando dicas Pra vocês lá no Instagram Me segue lá depois Olha que isso gente Ah mas acredita Como eu tô chique Ai meu Deus do céu Que mega feliz Olha só Vou mostrar de longe Pra vocês verem Gente olha que lindeza Que brilhante Chique Ai meu Deus Uma bolsa Amei Olha que fofa Porque né Eu tava fazendo Que é do jovem Então eu queria ter a minha Agora tem Da Bela Janela ainda Olha que legal Olha Vem tudo aqui falando da marca Olha que lindo Mostrando os produtos Meu Deus Obrigada gente Olha outro Coleção 2021 Mostrando tudo Olha Que chique Que chique Meu Deus Amei Olha só Veio mais coisinhas aqui Falando também das cotinas Depois eu vou ler tudinho com calma Ai que legal Uma CC Pra colocar coisa É isso mesmo É uma CC Que bacana gente Olha a maquiagem Minhas coisinhas Amei 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 Mesmo De coração Uma camiseta da Bela Que chique Ai Eu vou usar ela Eu acho que vou usar ela O dia que eu for fazer Uma visita lá Minha coisa Ai amei Que linda Rosa É beleza E conforto E decoração Bela Janela Amei A camiseta também E tem uma coisa aqui Que eu não sei o que que é Deixa eu ver Uma caixinha Ai gente Que prazer Ai Que linda Uma garrafa Jove Vem Jove tá ali colocando a Mari pra dormir Nossa Que linda Vem um monte de coisa Da Bela Janela Amei Gente De alumínio Parece que ela Ela dura bastante Ai vou usar muito Pode saber pessoal Vou usar demais essa garrafinha Que eu uso muito Amei Obrigada Agora vamos ver as cortinas Que veio aqui também Tô muito chique gente Ai Que linda rosa Linda Ai amei meu caderno Amei muito triste Amo cheiro de novo Agora Minhas cortinas Não acredito Vou dar de perto Pra vocês verem Minha cortina que eu escolhi Da Bela Janela Que linda Muito fofa Vem cupcake Sabe Eu amo cupcake Coisa rosa Coisa de bolinha É a minha cara Essas cores Sabe Candy color Eu sou apaixonada Dei essa aqui Que eu vou Colocar na cozinha Tá bom Depois eu mostro pra vocês Aqui em outro vídeo E eu não sei Porque essa aqui Eu não tô animando Se eu escolhi essa ou não Mas eles mandaram Né Eu escolhi uma rosa Na semana que veio Minha rosa Veio mais essa aqui Que é pra cozinha Tá Que eu vou abrir Depois pra gente ver juntas Tá bom Agora vamos abrir essa caixa Pra ver o que eles mandaram Aqui tem cortina Deixa eu ver Qual modelo é essa Nossa Muito bonita Eu não sei Como é que é direito Mas nós vamos Estar vendo direitinho Com vocês Tá Eu não sei se isso aqui É de trilho Não sei como é que é ainda Mas olha só O tamanho dessa cortina É enorme Ah Essa aqui que eu escolhi Rosa Que eu falei pra vocês Foi essa que eu escolhi Tá vendo Que lindeza Duplex E é isso gente Esses foram recebidos de hoje Tá bom Da Bela Janela Pra quem quiser ver depois Eu vou Tá gravando mais vídeos aqui no canal Colocando minha cortina Tá no Instagram também Então me segue no Instagram Arroba Danilima Blog Tem muita gente nova chegando lá Gente só falta você pra lá Né Então é isso Eu vou dar uma arrumadinha Na minha sala agora E vou Também estender roupa Porque minha roupa já terminou de bater E solta indo embora O sol tá indo embora Tá vindo uma nuvem já escura aqui Meu Deus Que medo Gente é sério né Só contar Tá bonito o céu Não tá Gente Dei banho no Lucas já Deixei ele arrumadinho Pra igreja A Lari Dei banho um pouquinho mais cedo Mas eu só vou trocar a roupa dela Depois Eu tinha feito esse cachinho No cabelo dela Pra poder ficar arrumadinho já Na hora do culto Eu só dou arrumadinha Nesse aqui da frente né E é isso né Agora gente Eu vou Lavar essa louça aqui ó Do almoço Que eu não lavei ainda Organizar essa pia Guardar essa loucinha Né E é isso gente Bora lá Agora a vida de vanda de casa Né Depois de mostrar os recebidos Agora bora pra realidade Que é Casa Para arrumar né Deus deixa os 99 Pra falar contigo Ele é teu protetor Teu melhor amigo Ele é teu Ele vai mudar Pronto gente Graças a Deus Locinha lavada Tudo limpinho Limpei o fogão também Tá Já respirou aqui Mas eu vou passar um pano Aqui no chão Aquela caixa ali Vou colocar lá fora E vai dar aquela loucinha Que tá ali dentro Tá Porque gente Vou passar um pano aqui Que tá bem sujinho Sabe A passagem de pano Pra ficar limpinho E a continuidade Eu não vou trocar hoje Que não dá tempo Mas depois eu troco Minha gente Gente agora tá de noite Fui pra igreja Cheguei Minha mãe tá aqui também Dá oi mãe Oi gente Tudo bem? Olha como ela tá bonita Olha gente Pra vocês todas Tá linda E com Deus Tudo de bom Vamos jantar comigo Vou comer um pouco E me alimentar né É Nós merece né Deus abençoe a todos Você Oi minha princesa Oi Agora comendo Dá pra meter Morte de tomate É Vou botar aqui também Tomate E minha mãe Ui Hoje minha mãe vai se podar Do congresso né Das irmãs É isso aí E ela tá com essa roupa Bonita assim Azul E é isso gente Eu nem mostrei pra vocês Mas eu passei pano aqui na cozinha Limpei ali E fiz tudo Sabe gente Graças a Deus Vou dar roupa pra dobrar Oi Eu quero mais Tomate Tá Pega pra mim Tomate Fiz a saladinha pra jantar Não Mari Colher de boca Segura aí Nossa Nunca vem menina Pra gostar tanto de tomate Pra comer arroz também Comer arroz Vamos jantar aqui agora Gente A caralho que sobrou de meio dia Com arroz e feijão também Só fiz a saladinha Pra cumprimentar Já porque ela amassava comendo Tá gostoso? Sim Nunca vem a criança Gostar tanto de tomate Que nem a Lari Bom dia gente Hoje é outro dia Continuando o vlog com vocês Olha só Marque bem essa cena aqui Do meu armário Porque vai mudar algumas coisas aqui Não o armário tá Mas algumas decorações Algumas coisas Vocês vão ver logo logo No canal tá gente E estamos aqui ó O Jota aqui Oi gente Bom dia Com a camisa dele nova Tá se achando Tá zoando Quer bem falar com a gente Com a camisa nova Tá zoando gente Minha mãe ali Oi gente Tudo bem com vocês? Bora tomar um cafezinho agora né mãe Ó Aqui ó Já ficou poupou pão Que delícia A Lari tá ali também O Lucas tá dormindo Aí já ficou poupou pão Tem pão de sal Pou francês A gente fala pão de sal Tem pão de milho Vocês gostam? Ó Eu amo pão de milho E também tem esse focazói Tem manteiga Meu café que eu já coloquei aqui E também esse pão aqui Que o Jovem comprou Gente Vocês viram que a gente comprou Aquele dia na rosa? Nossa Tava tão gostoso Eu falei Jovem Eu comprei de novo aquele pãozinho Né? Você não comeu né Aquele dia ele não comeu Porque ele não foi Só fui te buscar a noite Foi Até hoje ele vai comer O pãozinho que tá gostoso E aí Vamos tomar meus cafezinhos da manhã Glória a Deus Vamos no dia Daqui a pouco tem novidade Né amor Vamos contar pras meninas É isso aí pessoal Daqui a pouco a gente vai falar Uma novidade pra vocês aí É amanhã Amanhã gente Vocês se preparem aí Viu Ai ai Ó gente Tomamos nosso café da manhã Minha mãe lavou a louça Eu varri aqui o chão Como eu passei pano ontem né Aí eu não Vou passar pano agora não Que eu vou fazer almoço agora Mas minha cozinha tá toda organizada Olha que delícia E aqui minha sala também Acabei de aspirar tudo Como eu tô passando um desenho aqui Bem alto Não adora pra isso Mera Pera aí Deixa eu pegar controle Aí gente ó Aspirei tudo aqui O Castalho assistindo Jovem tá aqui Né amor E dá oi Oi gente Oi gente Tudo bem Tá com o que hein Eu tô em base dos produtos Aqui pra enviar pros clientes Ai Não tô certo E aqui fora também Eu deixei tudo limpinho O chão Vem ó E agora partiu Fazer a comidinha gente Hoje nosso almoço Vai ser Arroz Feijão Carne Contrafilé Ou contrafilé não É Alcatra E O que mais meu Deus Que eu esqueci Salada E agora também Agora não Hoje vou fazer Mousse de uva Tá fazendo mousse né A gente comi todo mês depois Só uma caçada De leite condensada Não de camis de leite E um pacotinho de suco A Rosa tá vindo pra cá Minha cunhada vai passar o dia com a gente Né Então daqui a pouco ela chega Eu vou gravar outro vlog pra vocês Tá bom Do meu almoço Porque agora Esse vlog tá grande E só vim contar pra vocês A novidade que é amanhã Amanhã dia 30 Eu estarei na 11 Com licença No podcast No podcast Da Gabi Magissan Sim Tipo tá lá no podcast Vou conhecer a Gabi Pessoalmente Então eu queria muito Pedir pra vocês todos Estarem lá assistindo Eu acho que é meio dia Ao vivo Lá no canal Da Gabi Magissan Tá bom Então quero minhas amigas Todas lá comentando Apoiando a amiga Aqui né Claro Deixando vários comentários Pra mim Porque eu vou estar lá ao vivo Meu Deus Quantas polêmicas Todas a gente Eu não sou pessoa polêmica Então não esperem polêmicas de mim Porque eu não sou Tá bom Mas vai ser muito bom A gente vai conversar Vai falar sobre maternidade Sobre vida de dono de casa Sobre casamento Sobre tudo Né E a gente vai conversar bastante Ela vai ser muito bacana Então amanhã Eu espero vocês Amanhã meio dia No canal da Gabi Magissan Da Anizinha Ao vivo No podcast Amiga de verdade Tá sempre junta Claro que eu vou me arrumar Fica bonitinha Fazer né Uma sobrancelha Mas não é nada demais também A gente sabe que eu sou bem simples Então nem esperem Que eu esteja chique não Porque é minha filha Vocês vão se surpreender Com a minha simplicidade Tá Vou botar Mas então é isso Tá bom Eu vou finalizar o vlog hoje por aqui Porque eu vou gravar outro pra vocês Fazer um almoço agora Que Deus abençoe muito A vida de vocês Seu laço a família Que Deus não pode deixar a paz A saúde O amor O alimento na sua casa Então esses vlogs Foram muitas novidades Muitas coisas legais Que eu compartilhei com vocês E vou Ficar muito feliz Se você tiver um comentário Também falando Alguma coisa Você tá feliz também Tá bom Porque gente Aqui é uma apoiando a outra A gente se apoia Porque a vida é assim Né gente A gente se alegrando Com as conquistas No próximo Né Muito bom isso E a gente fica feliz Né Deus tem abençoado Deus tem feito muita coisa Eu nunca participo Eu nunca participo de podcast Eu não sei nem como é que vai ser Eu por enquanto Não tô nervosa não Vamos ver amanhã Mas eu acho que eu não vou ficar nervosa não Eu acho Vocês acham o que? Que eu vou ficar nervosa? Ou não? Vocês vão assistir amanhã Pra poder vir ao vivo Tá bom? Meio dia Espero vocês Me seguem no Instagram Eu também vou postar algumas coisas de lá Que eu vou gravar também Claro E vocês me seguem no Instagram Arroba Dani No meu blog Pra vocês verem Quando eu chegar lá Porque vai ser a primeira No meu Instagram Do que aqui no YouTube Então vocês me seguem no Instagram Eu vou ver primeiro Tá bom? Então deixa eu cuidar aqui né gente Depois volto com vocês No próximo vídeo Um beijo Pra vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui Se você está pensando em desistir O Senhor hoje está aqui